Música Se conheceu na Colômbia poucos dias antes de eu me mudar de volta para o Brasil. Uma terça-feira, em uma festa, era o único lugar aberto da cidade. Então, eu saí do trabalho, fui lá, porque uma amiga era seu aniversário, eu fui lá e conheci ele lá. Música 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 Já fazia um tempo que eu estava pensando nisso. Bom, aí eu queria encontrar o momento certo, achei que agora era o momento certo. De tanto querer ela, a gente superou muita coisa, né? Isso foi provando como a gente é forte, como a gente se quer. Por isso, ela é a mulher da minha vida. Música Eu pensei, o que está acontecendo aí, meu? Muito surpresa, o lugar é muito bonito. E o mais importante é o momento, né? Também. Nós já levamos bastante tempo juntos, sentados. Foi muito legal. Música 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 Quero dizer para ele que é o amor da minha vida e que estou muito feliz de ter conhecido ele. Amo muito você. Música 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 Música